Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falarei hoje um pouco sobre a carreira de Vittorio Brambilla. Vittorio Brambilla estreia na Fórmula 1 em 1974 pela equipe March. Chega em sexto no GP da Áustria e consegue um ponto na temporada. Em 1975 ele faz uma pole position no GP da Suécia. Vittorio Brambilla era apelidado de O Gorila de Monza devido a seu estilo de pilotagem. No GP da Áustria de 1975 ele largaria em oitavo. A primeira fila era Nick Lauda e James Hunt. Chovia muito durante a prova e Vittorio Brambilla era o mais rápido e seguro na pilotagem. Na 19ª volta, Vittorio Brambilla era o líder. A corrida foi encerrada por questões de segurança na volta 29. Brambilla venceu a prova e também fez a volta mais rápida. Brambilla ficou tão emocionado com a vitória que esqueceu do volante do seu carro. Perdeu o controle e bateu no guardrail. Ele subiu ao pódio mancando, mas feliz. Foi sua única vitória na Fórmula 1.